Eu ouvi da formosa cidade, muito acima de todas no mundo. E senti um desejo profundo, de um dia estar com Jesus. Aleluia, em voz triunfante. Cantarei na cidade celeste, terminada a mágoa terrestre. Estarei neste lindo lugar. Eu ouvi de um país sem tristezas. Onde não há doenças nem dores. Onde não há mais mis tentadores. Que perturbam a vida aqui. Aleluia. Ali tudo é gozo. Toda dúvida será dissipada. E pra sempre a malícia é tirada. Com Jesus estarei lá no céu. Eu ouvi de vestidos tão altos. Das coroas ornadas de estrelas. Dos irmãos da feliz parentela. Que um dia se unirão ali. Aleluia, feliz esperança. Já escuto o canto celeste. E ao deixar esta praia terrestre. Com Jesus estarei lá no céu. Com Jesus e os morrões. É o segredo é o ensino. Com Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto